Vamos lá então, gato, agora para a nossa redação de número 5, tá? O tema, como alcançar o desenvolvimento de que o Brasil precisa. Olha esse tema, olha que tema difícil. Como alcançar o desenvolvimento de que o Brasil precisa. É um tema assim, ó, neutro de crítica. Você vai fazer a tua opinião, mas ele é pouco polêmico. Não um tema tão polêmico, é um tema possível para cair este ano, beleza? Apenas teoria. Eu vou começar com uma ideia que serve para vários temas, vários temas. Que é o artigo terceiro. Eu te desafio então agora a pegar o seu telefone e abrir lá artigo terceiro, Constituição Federal. Esse artigo terceiro é uma área de conhecimento que serve para muitos temas. Ele tem quatro frases. Acompanha aí as frases. A primeira, esse artigo terceiro, ele fala sobre os objetivos que o Brasil tem que alcançar. Ou que deveria alcançar. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São quatro. O primeiro objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo objetivo é garantir o desenvolvimento nacional, que se encaixa lindo no nosso tema. O terceiro objetivo é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O quarto objetivo é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse artigo terceiro, ele é rico em frases de efeito para você botar na sua redação e também serve como argumento, como fundamentação. Dá uma olhada como é que ficou na minha introdução esse artigo terceiro. Em 1988, Ulisses Guimarães estabeleceu no artigo terceiro da Carta Magna que a República deveria garantir o desenvolvimento nacional, viu? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que a gente consegue? Será que o Brasil está garantindo esse desenvolvimento? Não está. Entretanto, décadas se passaram e os indivíduos estão distantes de ver a promessa do artigo terceiro fora da teoria, porque a lei é teoria. O que acontece no Brasil é prática, mas a lei é teoria, o que prejudica toda a sociedade. Para alcançar o desenvolvimento proposto por Guimarães, Guimarães o quê? Ulisses Guimarães. Não é Guimarães Rosa não, tá? Guimarães Rosa é outro cara. Ulisses Guimarães foi o cara que assinou a promulgação da Constituição Federal. Há de se desconstruir a cultura de intolerância e a histórica desigualdade social. Vem comigo, então, abordagem Ulisses até social. Tese. Entretanto, até sociedade. Com a retomada do artigo terceiro, não esquece disso, tá? Retomada da abordagem. Antecipação argumentativa, dois argumentos. Quais são, na minha opinião, quais são os dois problemas que o Brasil enfrenta que não consegue alcançar o desenvolvimento? Primeiro problema, cultura de intolerância. O Brasil não alcança o desenvolvimento porque o brasileiro, ele é culturalmente intolerante. Pegou esse primeiro argumento? Como é que eu quero ser uma nação top, uma nação desenvolvida, se o brasileiro tem preconceito, até com o canhoto, até com pessoas que passam para a universidade particular o brasileiro tem preconceito, teve vários tipos de preconceito. Como é que o Brasil quer alcançar o desenvolvimento se ele é preconceituoso? E o segundo argumento, histórica desigualdade social. Então, na minha opinião, na verdade, existem muitos outros obstáculos para o desenvolvimento, mas eu peguei dois obstáculos. O primeiro obstáculo é o preconceito que está enraizado, está no sangue do brasileiro. E o segundo obstáculo é que o Brasil tem muita desigualdade social. A desigualdade é absurda. Vamos, então, agora ver como é que ficam esses dois argumentos. Sempre que você quiser falar sobre intolerância, você vai trazer uma nova área do conhecimento chamada Gilberto Freire. Ele escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala. Esse livro foi escrito em 1933. Dá uma olhada aqui, ó. Como é que ficou ele? O nome dele é com Y, tá? Gilberto Freire, esse Freire é com Y. E nesse livro, ele diz que a nossa sociedade brasileira foi baseada na figura de um cara, na figura de um homem chamado Senhor de Engenho. O Senhor de Engenho, ele era branco, ele tinha origem europeia, ele era católico e ele era heteronormativo. O que significa heteronormativo? Heteronormativo é o cara que é hétero e ele obriga que toda a sociedade também seja heterossexual, beleza? Então, essa figura do Senhor de Engenho foi a origem do Brasil. E tudo tinha que girar em torno dele. Quem fugia a cor branca, quem fugia a religião católica, quem fugia a questão da heteronormatividade, era tratado como preconceito. Na verdade, não era. Ainda é. Porque essa cultura que surgiu lá na Casa Grande Senzala, ela continua perpetuada no Brasil. Tem até um meme, chega a ser meme, mas é uma foto que rolou no Facebook há muito tempo, que era uma foto escrita assim, tinha um texto assim nela, que era A Casa Grande Pira Quando a Senzala Aprende a Ler. Essa foto, ela se refere ao livro Casa Grande, onde morava o Senhor de Engenho e Senzala, onde moravam quem? Os escravos. Dá uma olhada como é que ficou esse parágrafo escrito, lindo, organizado pra você. A princípio, uma sociedade intolerante é incapaz de alcançar o progresso. Muito simples isso, né? Sobre esse viés, o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, agora explica com calma, relaxa, na obra Casa Grande Senzala, deveria ter aspas aqui, tá? Lembro de obra sempre com aspas. Desenvolveu a tese segundo a qual a identidade do brasileiro foi construída a partir do Senhor de Engenho, branco, patriarca, católico. Podia botar mais características dele, tá? Mas patriarca já deixa claro que ele era heteronormativo. Ocorre que aqueles que fogem às características padronizadas do Brasil Colônia são vítimas de preconceito, enraizado desde o século XVI, o que representa grave problema e perpetua a realidade intolerante da Casa Grande. Nesse sentido, não é razoável que mesmo sendo nação desenvolvida, a sociedade brasileira ainda mantém a cultura de intolerância própria ao Brasil Colônia. Eu, cara, eu compreendo, eu até entendo que no Brasil Colônia, no século XVI, houvesse preconceitos. Era uma sociedade ainda muito antiga, que tinha acabado de estar sendo construída a sua civilização, a sua urbanização. Só que eu não entendo que esse preconceito ainda existe no século XXI. Então, olha que bizarro, os preconceitos que existiam no século XVI, eles ainda existem. É como se o brasileiro tivesse a mentalidade no século XVI ainda. Então, toda vez que acontece um caso de racismo no Brasil, é o mesmo preconceito que acontecia no século XVI. Toda vez que aconteceu um caso de homofobia no Brasil, é o mesmo preconceito, mesma violência que acontecia no século XVI. O preconceito linguístico, mesma violência do século XVI, não faz sentido que o Brasil queira viver como nação top do desenvolvimento do século XXI, mas ainda tem a mentalidade plantada lá no século do Brasil Colônia. Percebeu isso? Agora vem o tópico frasal. A princípio, uma sociedade intolerante é incapaz de alcançar o progresso. Não tem como. Agora a fundamentação. Quando eu trago sociólogo e tal, até católico. Agora o aprofundamento. Ocorre que aqueles que fogem as características padronizadas no Brasil Colônia são vítimas de preconceito. Lembra que no aprofundamento tem que ter retomada da fundamentação. Onde é que tem a retomada? Século XVI. Aqui, Casa Grande também. A Brasil Colônia, Século XVI, Casa Grande, são retomadas da minha fundamentação. E essa reflexão crítica serve para vários temas. Pega isso. Sempre que você perceber um problema que é antigo, mas que perpetua, que permanece, você vai dizer, cara, não tem como o Brasil querer ser desenvolvido se essa mentalidade ainda escrota, se essa mentalidadezinha arcaica se mantiver. Então essa reflexão também está na página 70. Não é razoável que mesmo sendo nação desenvolvida, aliás, não sendo, mas mesmo querendo ser, mesmo almejando ser nação desenvolvida, a sociedade brasileira ainda mantém a cultura de intolerância própria ao Brasil Colônia. Fechou? O próximo argumento é sobre a desigualdade social. E vou te trazer uma área do conhecimento que é linda para você falar sobre a política de divisão de renda no Brasil, chamada de desigualdade social, que é muito forte. Existe uma minoria, minoria da população que detém todo o dinheiro. E a maioria da população é pobre, passa por necessidades, isso é desigualdade social. Existe uma lei chamada Lei de Terras, que é uma área do conhecimento agora para tu pegar. Essa Lei de Terras foi promulgada em 1850. O que significava a Lei de Terras? Antigamente, a pessoa, para ter uma terra, na Lei de Terras, ela tinha que pagar pela terra ou receber a terra como presente, que a gente chamava de benfeitorias. Só que quem podia pagar pela terra era quem tinha dinheiro. E o escravo, que acabaria depois de ser liberto, ele não tinha como, não tinha grana, não tinha dinheiro para comprar a terra. Essa Lei de Terras, então, ela começou a desenvolver uma desigualdade social que até hoje é muito grave. Lei de Terras foi promulgada por um cara chamado Dom Pedro II, Imperador Dom Pedro II. Ela foi promulgada um pouquinho antes da abolição da escravatura. A abolição foi em 1888, e a Lei de Terras foi em 1850. Mas percebe que já foi premeditada essa promulgação da Lei de Terras. Por quê? Eu sabia, o governante do Brasil, a minoria que tinha o poder político e econômico do Brasil, sabia que em breve a abolição seria extinta, seria abolida. Então, para garantir que a terra ficasse com eles, só assim, cara, vamos fazer uma lei, uma lei que proíba a pessoa de invadir a terra? Bora! Bora fazer, então, uma lei que proíba o cara de invadir. Para ele entrar na terra, ele tem que pagar por ela, um valor real dela. Não um valor simbólico, mas um valor real que ela vale. Isso restringiu que um negro que acabaria de ser liberto, tivesse acesso. Aconteceu diferente nos Estados Unidos, tá? A Lei de Terras Norte-Americana, ela vendeu a terra por um dólar. Um dólar, que era um valor simbólico. Para quê? Para democratizar a propriedade e para evitar que a propriedade fosse invadida por outras nações. Sacou? Essa Lei de Terras Norte-Americana é muito diferente da brasileira, que ela democratizou um pouco mais a terra nos Estados Unidos. E essa Lei de Terras Norte-Americana se chamou Homestead Act. Depois de ver na internet esse nome, Homestead Act, o ato da terra da fazenda, que significa. Beleza, gato? Vamos ver, então, como é que ficou. De outra parte, a desigualdade social inviabiliza os objetivos traçados para o sucesso da nação. Não tem como ter sucesso à nação se houver o quê? Desigualdade. A esse respeito, fundamentação. Em 1850, o Pedro II impediu que as camadas sociais mais pobres tivessem acesso às terras devolutas. Terras propriedades do Estado, beleza? Então, aqui eu falei que o Dom Pedro II promulgou a lei e impediu que a galera que não tinha grana, camadas sociais mais pobres, tivessem acesso às terras devolutas. O corretor não sabe o que é terra devoluta. Então, explica para ele, tá? Terra devoluta são o quê? Propriedades do Estado. Foi? Essa iniciativa excludente promoveu, e ainda promove, as disparidades econômicas e a pobreza extrema com as quais o progresso nacional torna-se inviável. A retomada da abordagem está aqui, ó. Essa iniciativa excludente do imperador. Sacou? Que imperador? Que imperador? Dom Pedro II. Foi? Aqui, então, aprofundamento argumentativo, que vem depois da fundamentação. Eu trago a crítica, eu digo que essa lei, ela não existe mais. Não existe mais a lei de terras de 1850. Só que, apesar de a lei não existir, os efeitos dela, as consequências dela ainda existem na desigualdade social. Agora, fechei. Reflexão crítica. Enquanto a desigualdade incentivada em 1850 se mantiver... Aqui eu fiz uma nova retomada, tá vendo aqui? Só que essa segunda retomada não é obrigatória. Se você quiser, não precisa fazer. Eu fiz só pra dar um... deixar bonitinho esse fechamento. Enquanto a desigualdade incentivada em 1850 se mantiver... Vírgula. O Brasil não experimentará os benefícios fundamentais para a sociedade. Dois pontos. O progresso nacional. Tem que usar dois pontos na tua redação, tá? Se você não usar dois pontos, usa outra coisa. Outros detalhes que mostrem tua capacidade gramatical. Não basta não errar gramática. Além de não errar, eu preciso mostrar travessão. Preciso mostrar dois pontos. Preciso mostrar verbos irregulares. Outras coisas que mostrem que eu tenho conhecimento de estrutura. Não errar gramática é o básico. Não te dá 200 pontos de competência 1. Além de não errar gramática, eu preciso mostrar meu conhecimento de dois pontos, de travessão e de outros recursos de pontuação e de estrutura sintática. Beleza? Em conclusão, para alcançar, portanto, o desenvolvimento que o Brasil precisa, eu tenho que solucionar dois problemas. O primeiro problema vai ser o preconceito. Lembra? Argumento 1 é preconceito, casa grande, senzala. E o argumento 2, desigualdade social. Na minha cabeça está muito claro isso. Espero que o nosso assunto também esteja claro. Eu preciso da solução para os dois problemas na ordem. O primeiro problema é o preconceito enraizado. O segundo problema é a desigualdade extrema histórica que começou no Brasil colônia, ficou mais forte em 1850 e ainda permanece on Brazil. Para alcançar, portanto, o desenvolvimento que o Brasil precisa, é só o início, breve início da retomada, breve retomada do tema. Agora vem a gente. Os cidadãos devem repudiar a cultura de intolerância. Ó, solução do primeiro argumento. Iniciado no período colonial. Para fazer mais referência ao primeiro argumento ainda. E os padrões que motivam o preconceito por meio de quê? De debates nas mídias sociais. A fim de contribuir para o progresso nacional. Debate nas mídias é uma proposta legal. Existem outras, muitas outras propostas de intervenção além de debate. Eu quero que você abra sua mente para vários tipos de meio de ação, não só debate. Durante as próximas análises, você vai ver outros tipos de meio de ação além dos debates nas mídias. A fim de contribuir para o progresso nacional. Segunda proposta. Agora a segunda proposta tem que dar jeito na desigualdade. As escolas, por sua vez, poderiam realizar atividades pedagógicas. Por intermédio das aulas de história e de atualidades. Aulas de história, olha o paralelismo. E de atualidades. De atualidades. Repetição do de escolas, de atualidades. Paralelismo sintático. Com a capacidade de demonstrar as origens da desigualdade social. Pronto. Dei uma... Não é uma solução da desigualdade, porque a solução da desigualdade é algo muito a longo prazo. A proposta não é de solução. É de intervenção. Dá uma melhorada. Mostrar que as pessoas precisam saber o que é desigualdade. Tem gente que não sabe o que é desigualdade. A população brasileira, ela não tem esse conhecimento crítico de saber o que é desigualdade, que ela é histórica, que ela é promulgada, que ela é promovida pelo próprio Estado, etc. Essa iniciativa teria a finalidade de evidenciar os obstáculos que impedem o avanço do Brasil, de modo que a carta magna, que eu usei lá em cima da abordagem do Ulisses Guimarães, deixe de ser apenas teoria. Gosto do título apenas teoria. Quando você usar lei, uma lei que não está sendo colocada em prática, é a lei que só está na teoria. E aí eu uso essa expressão apenas teoria. A minha análise vai ser então a proposta completa do Cidadão do Brasil, dando jeito nos dois argumentos e o final feliz, de modo que a carta magna deixe de ser apenas teoria. Fechou? Vamos ver a nossa próxima redação.